Vou levantar o braço direito agora. Prestarão compromisso à bandeira nacional. Vamos lá. Vai ser comandado pelo capitão. Compromitentes, sentindo. Compromitentes, sentindo. Braço direito agora. Para o compromisso à bandeira. Posição. Isso, agora eles vão repetir. Dispensado da prestação. Dispensado da prestação. Do serviço militar inicial. Do serviço militar inicial. Por força de disposições legais. Inconsciente dos deveres. E a Constituição impõe. A todos os brasileiros. Para com a defesa nacional. Prometo estar sempre pronto. Compromisso perante o país. Inclusive é de atender. As provocações de emergência. E na espera das minhas atribuições. A dedicar inteiramente. Aos interesses da pátria. Aos interesses da pátria. Cuja honra. Indegridade. Indegridade. E instituições. Devei. E a defender. Com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida. Esse serviço é o espírito de nacionalidade. Fim. Compromitentes. É um compromisso que eles assumiram perante o país. Nesse momento. O chefe da casa civil. Tomará o seu lugar. Na mesa de autoridades. Agora se seguir o protocolo. Eles vão cantar o hino nacional. Vamos ver se é isso mesmo. Depois tem as palavras das autoridades. Nós vamos ver se é isso mesmo.